Não vou mais pensar em você Não vou mais se levar em casa E só vim aqui te avisar Ter psicológico preparar Eu não vou mais te esperar Ei, eu não vou pensar em você O tanto que eu te dei é amor E o tanto que você não deu o valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu não vou mais te esperar Eu não vou mais te esperar Eu não vou mais te esperar